Pegou a graça, hein? Acho que pegou, né? Pegou. Quem é que tu considera o teu parceiro, o teu chapa mesmo no futebol? Assim, meu parceiro, um amigão mesmo assim, cara, olha, acho que... Um amigável muito boa, o Bolívar, o capitão, que eu consultava com ele, eu consultava com ele, vivia junto com ele, acertando sempre junto dele na hora que eu cheguei. Um Guina Azul, eu tenho uns 5, uns 10, mas vou citar aqueles que... Eu sei que na hora que se eu precisar mesmo assim, não vai vir as costas pra mim, né? Realmente tem muito disso no futebol, né, Fernando? Na hora boa, todo mundo é seu amigo, né? Na hora ruim, poucos, dá pra apontar nos dedos, né? Um Andrézinho também, ali do Inter, um cara que eu considero pra caramba também, me considero, sempre me chamo no rádio, sempre me ligo, sempre comenta comigo, depois do jogo, quando eu decidi que eu faço gol, quando eu vejo que eu passo jogo na TV, agora mesmo jogo que passou pela TV, eles me ligaram, então é uma consideração muito boa. Aqui no Náutico tem um grande amigo meu, o Kuk, um grande amigo meu, na época ele não era de orador ainda, né? Um grande amigo meu, o Bala também, considero o Bala também como amigo meu. Assim, e desses que chegaram agora, o Kiezo, o Eduardo, são tudo, são tudo gente boa mesmo. Parceiro. Parceiro, Ronaldo Alves também, desde lá do Inter, entendeu? É, acho que é por aí, esses daí. Tem algum desafeto assim, por arrumar-se nesse tempo aí? Nenhum, 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 nenhum. É só esse, esse desentendimento que eu tive com o D'Alessandro mesmo, aquela época lá, só, mas com ninguém, mas ninguém foi assim, resolveu, mas quem não tem, quem não ia ter, né? Complicado. No momento dado, na circunstância que foi, né? Qualquer um, qualquer um. É só que o Roto deu calo na história. Deu, matou ali. Então, mas graças a Deus, desde a época que eu vi emocional assim, eu nunca tive desentendimento com ninguém. Se eu chego assim, forte, vou lá, peço desculpa, desculpa, foi sem querer. Então, galera, eu nunca tive, espero nunca ter, sabe? Espero nunca ter, assim, esse desavenço com um companheiro de produção, porque hoje nós estamos juntos aqui, a mão, posso ir embora, outro pode ir embora, mas depois pode se encontrar novamente, né? É mesmo que os treinadores também são a mesma situação. Então, sempre procura nunca acontecer isso na minha vida, assim, com ninguém, com ninguém mesmo. Mesmo que a pessoa esteja errada, eu procuro desculpar e vamos embora. O que é que vocês fazem pra matar o tempo? Internet. Internet? Internet, internet. O roubo dos jogadores. Internet, internet é... O roubo, baralho, videogame, que é um fato que tá sendo que a gente vê muito. Olha, eu, particularmente, eu faço uma vez de internet, de... de TV, ficar assistindo TV, novela. Na época do bala era com bala, e eu, vixi, quando tinha concentração, era cachetinha, eu e o bala que armava, eu e o bar que armava. Agora, esse ano, é... nós não estamos ligando muito pra bala, mas... Dominova era eu, o bala, o Gredson, esses três aí, é a certeza. Esses três aí, era dentro da mesma jogada. Sempre na mesma. Sempre na nossa cachetinha, pra passar o tempo, né? E viagem longa, assim, no Pernambucano. A gente era... A gente era... A gente jogava só os três mesmo. Era legal. Tem algum ritual que faz, assim, antes de jogo? Coisas sagradas? Tipo, vou jogar, tem que fazer isso antes. Olha... Ouve alguma música, ouve assim? Eu gosto de sempre ouvir a mesma música. Do hotel, até no campo, eu gosto sempre de ouvir a mesma música. Aquela do Negodrama. Qual é? Negodrama. Negodrama? Qual é? É do... Racionais. Sim, sim. Negodrama. Essa é, essa é, essa é, essa é legal. Pra motivar, né? Amor, eu fico... É uma letra legal, cara. Sim, é uma música de hip hop assim, mas quando... É... Quando você para pra pensar e ver a letra assim, sabe? Acho que é uma letra legal. Tem, e aí você começa a... A raciocinar, ah, quer a letra? Pô, essa letra tem... Tem um pouco pra ver... Comigo, sabe? Tem... Tem algum ídolo assim no futebol? O Alex Alonso? Tu já olhava e dizia, pô, esse é o cara? Olha... Tinha, né? Uhum. É. Ronaldo Fenômeno. Somos dois. Ronaldo Fenômeno. Esse daí, olha... Depois daquela... Daquele vídeo, daquele filme... Sim. Tudo. E o que eu vim jogar também, né? Uhum. E pela história dele, né? Acho que... É um cara que... Venceu na vida, mas venceu mesmo na vida, né? Hum. Eu inspiro muito nele também, cara. Hum. Tava falando no começo do ano, tava no Inter, e aí teve a história do emprego, Alvo, aqui pra achar de novo e ver o esporte no Nauton. Qual mais ou menos o teu plano no Nauton, né? O teu contato já tá final desse ano, né? É. O teu planejamento aí pro Nauton. O meu planejamento aqui no Nauton, Fernando, é... Primeiramente, de voltar a colocar o Nauton numa Série A. Uhum. Que até então eu participei daquela pra Série B. Pra Série B, né? Sim. Então, se a gente conseguir esse... Esse... Feito importantíssimo pro grupo, mas eu creio que o mais importante pra mim também, sabe? Por ter vivido um momento tão ruim, de tão... né? De pura destreza. E tipo, um ano seguinte, você poder tá vivendo um ano, um momento de pura alegria imensa. Então, meu pensamento é de a gente, junto com meus companheiros, de botar o time a Série A, conquistar o acesso a Série A, que vai ser o feito mais importante pro clube. E pra nós, jogador também. E, pelo menos, eu acho que pro clube é importante. E pro jogador, eu acho que é mais importante porque marca o jogador. Ou seja, você se identifica aquele clube que subiu o time. Fica marcado, né? Mesmo quando o time é campeão, aquele campeão vai ficar marcado. Foi aquele. Não vai vir outro naquela época, naquele ano, né? É vocês e vocês vão acabar. Então, a gente pensa dessa maneira de poder fazer essa história aqui no Nauton, de poder botar o nosso Série A. E pretendo também, eu falando, voltar ao Internacional aí, né? É isso que ele tá perguntando aí, que é o plano, assim, individualmente. Pretendo voltar ao Internacional aí, né? Pretendo ter sucesso saindo lá no Internacional. Porque eu creio que eu ainda vou ter sucesso lá, entendeu? Assim como eu tô tendo aqui esse sucesso muito grande que tá sendo pra mim desde essa minha volta, desde essas passagens pelo Nauton. Então, pra mim, pessoalmente, individualmente, eu pretendo voltar no Inter ano que vem. E se Deus te abençoar, seguir lá na carreira no Inter e futuramente ser vendido aí com o time aí. Europa, Europa, Japão, Emirados, Árabes, Emirados. Muito bem. Então, a gente pretende muito isso aí. A gente pretende fazer esse sucesso, depois a gente poder seguir em diante na nossa carreira. Porque a nossa carreira tem prazo de validade, né? Isso que é prazo de prazo, assim. Quando acabar, pensa em fazer o quê? Treinador, auxiliar... Eu pretendo ser auxiliar de treinador e quem sabe, possivelmente, um treinador, né? Tudo pode acontecer. Mas eu pretendo, no começo, fazer uns estádios, assim. Qual foi pra minha esposa? Eu acho que, quando eu parar, não vou conseguir viver longe do futebol. É quase impossível. É quase impossível de você pegar e mudar o teu ramo, assim, de uma hora pra outra, né? De, ah, você agora, você é isso. Não tem. O negócio ali, quando eu parar, tipo, ser auxiliar assim, igual o Kuka, assim, na vida, assim, aqui no Nautos, sabe? De ser auxiliar, assim, de um clube mesmo, assim, sabe? De um time fixo mesmo. E quem sabe, aí, pintar um brechinho depois e fazer os estados pro treinador. E depois, quem sabe, futuramente, o treinador, né? Mas no começo, você só pensa isso. No começo, em alguns anos, assim, no meu começo, depois que eu parar, é de, tipo, se auxiliar, assim, técnico, assim. Tipo, você ter uma função igual o Kuka tem, assim, no clube, assim, de sempre poder estar ajudando. Mas sempre estar ali dentro do campo. Sempre estar em contato com os jogadores. Qual você considera que foi o teu pior momento, assim, na carreira? Mais difícil? Assim, profissionalmente? Profissionalmente? Cara, assim, um momento difícil, delicado, assim, pra mim, foi, quer ver? Eu acho que foi... Eu digo nem lesão, porque eu nunca tive lesão, graças a Deus. Nunca tive lesão, assim, você poder ficar seis meses sem jogar, né? De poder ficar dois, três meses sem jogar. Mais ou menos, era de um mês, quinze dias. Um momento difícil em que eu passei profissionalmente. Acho que foi logo depois que eu me expor, eu perdi o nosso bebê, sabe? Foi um momento, assim... Afetou, né? Afetou. Afetou legal. As primeiras semanas, assim, foi... Fiquei até dez dias sem pisar o pé no campo, sem treinar. Acho que foi um momento, assim, ruim, sabe? Um momento... Afetou, né? Então, você tava ali. Mesmo depois, quando eu voltei, você ficava pensando, lembrando, sabe? Sem dúvida. Assim... Então, esse momento profissionalmente, assim, depois que eu profissionalizei, depois que vivi tudo isso, acho que foi... Foi isso. E também a peca do Mundial, também, né? Isso daí... Mas isso já não conta, porque foi o... Foi o geral, né? Não foi só os 11 que jogou, né? Foi o grupo todo, né? Então, você não passou pelo momento individual ruim, né? Passou... Todo mundo... O que eu senti, o outro senti. O que eu senti, o outro senti, então... O melhor foi quando surgiu a lista? Esse daí cedou. Esse daí... Inesquecível. Inesquecível. É até quando eu surgiu a lista do Mundial. E também pelo meu primeiro gol... Composicional. Composicional. Qual foi? Lembro. Lembro. Dormi... E... Nove... Pelo Cris... É... Copa do Brasil... Contra o Crisciúma. Contra o Crisciúma. Aham. É bacana, cara. Fazer o primeiro gol, assim, como posicional. Tudo que você já passou, assim... Porque até no ITB, eu fazia muitos gols no ITB. Fazia muitos gols no ITB. Aham. Porque eu saia toda hora pro jogo, Fernando. Estava toda hora ali, na carreira... Na carreira do gol. Esperando... A rebabinha ali do goleiro. É... E aí, o posicionamento foi o primeiro gol aqui no Norte. Então, foi uma coisa... Você dorme pensando, cara, eu fiz um gol... Pro Copa do Brasil... Como jogador profissional... De time Série A... Foi marcante. Foi, foi... Não precisa de uma posição, porque não é atacante. Eu comemoro muito mais. Aí, você pensa, pô... Tu chegar ali toda hora, fazer gol... E... Acabei acostumando. Fazer gol. Acabou. Quando eu fico muito tempo fazendo gol, eu fico... Já... Já queimou. Já tem que fazer gol. Mas... Nem a minha função não é. Nem a minha posição não é. Beleza. Beleza. Não é.